Música Bem vindos ao Pão Nosso de Cada Dia nesta quinta-feira que tradicionalmente na igreja nós dedicamos a Santíssima Eucaristia a liturgia de hoje nos traz este capítulo 9 do Evangelho de São Lucas a continuação da instrução que Jesus dá acerca da missão dos discípulos e diante da missão dos discípulos que recebem o poder do próprio Jesus de serem esses continuadores da missão de Jesus nós encontramos então a reação de Herodes Antipas diante dessa, desse grupo da pregação e daquilo que Jesus vem realizando pelos seus num mundo até então conhecido e é claro que Herodes ele procura identificar quer saber quem é esse Jesus quem é esse Jesus que de certa forma está fazendo sombra ao seu poder, ao todo o império romano e é interessante que Lucas faz questão de dizer que ele procurava ver Jesus e um pouco confuso mas quem é esse Jesus é João Batista ele parte então por uma visão um tanto quanto mística de uma reencarnação de uma ressurreição porque João ele havia matado João ele havia mandado decapitar mas ele diz será que é João que está aí para me atormentar que está aí para me atrapalhar e é claro que muitas outras pessoas como Herodes também quiseram ver Jesus e de forma humana de forma muitas vezes recheado de uma mística de uma mágica como um grande mágico porque na verdade o que Herodes queria é que Jesus fizesse um milagre na sua frente que Jesus fizesse um milagre ali como um grande mágico mas isso não é possível porque Jesus não é um mágico Jesus não é um exibicionista Jesus é possível ver ele pela fé e ter a esperança de um dia ver ele face a face então Jesus nós enxergamos com o coração e é essa esperança que nos move a ter essa certeza de que um dia sim vamos ver como ele é mas por enquanto não e não é apenas uma mera curiosidade que me vai levar a conhecer Jesus então ver nele ver ele fazer uma mágica ou um milagre como Herodes queria mas sim o cristão deve ser aquele que está totalmente nele vai perder-se em Cristo vai se tornar um com ele por isso então vai ver ele como ele é porque vai se tornar vai estar nele e ele na pessoa e então o Herodes viu Jesus no julgamento mais tarde e ficou contente por ver Jesus ficou contente por ver Jesus face a face mas mesmo ali Jesus então silencia e no silêncio recebe a condenação porque o silêncio de Jesus ele é fecundo o silêncio de Jesus já mostra quem ele é então o desejo de ver Jesus é sempre o mesmo só que as vezes o objetivo é diferente nós lembramos que lá na infância de Jesus o pai de Herodes Antipas já queria ver Jesus mas ele queria ver Jesus mandou que fossem atrás do menino para poder matá-lo e agora Herodes Antipas tem a possibilidade de ver Jesus e manda matá-lo ou seja para condená-lo então quando se aproxima de Jesus com a intenção de ver nele um milagreiro e ver nele um mágico então nós matamos aquilo que Jesus é na sua essência pela nossa curiosidade ou por querer ver algo de extraordinário quando nós olhamos Jesus e vemos Jesus pelos olhos da fé acontece justamente o contrário nós fazemos com que Jesus continue vivo e continue vivo através de nós através de nossas ações através das nossas mãos e principalmente através do nosso coração tenham todos uma excelente quinta-feira e e Obrigado.